Música Eu estou com o mar de tudo, eu vou ver Eu estou com o mar de tudo, eu vou ver Eu vou ver, eu vou ver Me chamei Eu vou ver Todo mundo com a gente Vai! Eu vou ver, eu vou ver Vai, vai, vai E eu vou ver Eu sei que o encerro Diz aí Pedir Eu vou me derrubar Mas eu não vou fall Eu estou com o mar de tudo Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar Mas eu não vou fall Eu vou ver, eu vou ver 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 Tchau! 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 Tchau!